O assunto do dia é esse, não se fale outra coisa, por conta dessas deportações que vem acontecendo ali no aeroporto de Boston. Existem até pessoas dizendo, olha gente, esse aeroporto é um aeroporto para documentados, é só para cidadãos, para quem tem residência, não pegue, por favor, não queiram descer nesse aeroporto porque vai acontecer esse tipo de coisa direto. Não vou dizer para vocês que existe uma coerência nesse comentário, porque na realidade é um tanto quanto estranho a gente começar a ter esse tipo de report, esse tipo de notícia o tempo todo, com uma frequência um pouco maior desde que foi inaugurada uma nova linha que vem do Brasil diretamente para esse aeroporto em Boston. É um tanto quanto estranho, eu não quero ser leviano e dizer, não, é verdade, não, não é nada disso. As pessoas têm comentado a respeito disso, lógico que gera uma especulação absurda a respeito dessa situação, né? Porque sim, claro, é uma situação estranha você chegar e, enfim, ser colocado nas mãos da imigração e aí, do nada, eles falam, não, beleza, você está preso, vai ser deportado, a gente não vai autorizar a sua entrada. Mas isso também tem uma situação, é a versão do brasileiro que está sendo deportado naquele momento. Quando eu dei a notícia, algumas semanas, alguns dias atrás, de que dois brasileiros foram deportados lá na boca do gol, na hora que estavam chegando em Boston, né? E foram deportados, muita gente falou e eu recebi uma informação de que qualquer tipo de vínculo suspeito, eles têm todo o direito do mundo de deportar. Mas a história é o seguinte, as pessoas estão reclamando que elas estão sendo tratadas, elas estão sendo humilhadas no aeroporto, tratadas como criminosos pelos agentes de imigração. Vou colocar no ar pra vocês verem a imagem do passaporte cancelado desse brasileiro e você vê aí que é o Tiago Gomes Jardim, ele teve o passaporte cancelado por conta dessa entrada sem sucesso nos Estados Unidos, né? E essa entrada sem sucesso nos Estados Unidos gerou uma série de situações, né? Ele contou pra quem quisesse... Hã? É, ele teve o visto, é, o passaporte não foi cancelado, exatamente, o visto dele de autorização de entrada nos Estados Unidos foi cancelado. Obrigado, Beto. Você vê, é um visto que foi solicitado em 14 de novembro de 2012, quer dizer, não é um visto novo, é um visto já antigo, né? E que ele usou pra entrar e teria validade até 2022 e agora esse visto acabou sendo cancelado, né? Sem dó e nem piedade. O Tiago conversou com a mãe dele que vai entrar com um processo contra o governo dos Estados Unidos por conta dessa truculência toda que aconteceu com o filho dela, tá? Vamos lá. Vou contar pra vocês enquanto você vai vendo a imagem do Tiago aí na tela. O Tiago Gomes Jardim, ele tem 19 anos de idade, né? E há 15 dias, aliás, ele acabou sendo mandado de volta pro Brasil quando ele acabou parando no aeroporto de Boston, né? A mãe do Tiago, que já vive nos Estados Unidos e tem um processo de legalização aqui, ela mostrou um áudio que ele dizia o seguinte, fui preso, me algemaram, pegaram minhas coisas e só devolveram quando eu cheguei em São Paulo. Ele confirmou que foi a mesma situação que aconteceu com os outros brasileiros. Eu cheguei na imigração, me levaram pra uma sala e depois pra outra, onde tinha apenas uma mesinha. Fizeram várias perguntas, me revistaram e me levaram pro presídio. Ele foi levado pra um presídio. Passou por exames médicos e foi colocado em uma cela. Me acordaram às 5 horas da manhã do dia seguinte e serviram um café horrível e voltei pra cela. Às 7 horas, ele foi retirado da cela e recebeu a informação de que estava livre. Vestiu as roupas e daí ele disse o seguinte, me algemaram e só tiraram as algemas quando estava na porta do avião. A Mary informou ao Brazilian Times que abriu um processo e vai buscar os direitos, pois o filho não incorreu em nenhum erro, tá? E que ele já estava, inclusive, em processo de legalização. 15 dias atrás, a gente colocou no ar e eu faço questão de trazer de novo o depoimento, você vai ver primeiro o depoimento da Cristiana, né, da Cristina, né, que fala exatamente o que aconteceu com ela, só pra você ter uma noção. Vamos lá, coloca no ar, Fernando. Pra mim foi, foi assim, assustador. Foi assustador. Eu, o que foi pra ser um passeio, sabe, eu planejei minhas férias pra isso, gastei dinheiro com isso, com passagem e deu tudo errado. O lugar que a gente ficou, parecia que a gente cometeu algum crime, matou alguém ou... E eu estava assim, desesperada, porque meu filho, meu filho estava aqui no Brasil, eu queria contato com ele. Eu só pensava nele nesse momento, porque assim, meu filho falava assim, mãe, quando você chegar lá, você me dá um toque que você chegou, não conseguia falar com ele, porque eu estava sem celular. É uma história. E aí você tem a história do Ricardo, que conta que fazia parte. Todo mundo estava falando, ah, eram dois, é, dois brasileiros, não, eram três brasileiros, e ele explica agora o que aconteceu com ele, que ele chegou até a passar mal quando ele foi levado de Camburão pra um presídio lá em Boston. Coloca no ar, vamos lá, Fernando. Passagem de volta, estava tudo comprado, o hotel que eu ia ficar, o curso que eu ia fazer, tudo foi apresentado pra eles. Ele ficava perguntando se eu conhecia alguém nos Estados Unidos, e eu falava, eu falava que não, não conhecia ninguém. Algemário eu e eles, aí lá fora tinha um carro da polícia, já, um caburão da polícia, já jogou a gente no caburão, só que eu também comecei a passar mal, aí... Até que a gente chegou numa prisão, aí botou a gente numa cela lá e trancou, trancou e deixa a gente trancado lá. Então tá aí, eu vou aproveitar vocês que estão mandando os comentários de vocês pra gente aqui, daqui a pouco eu vou colocar no ar os comentários de vocês a respeito desse assunto, mas fica aqui, tá? Existem muitas outras pessoas e vocês podem mandar pra gente o relato de vocês, a gente vai colocar no ar, a gente pode procurar inclusive o consulado brasileiro pra saber, porque ao que tudo indica, me parece que eles vão sim entrar em contato e acompanhar esses casos. Você pode mandar o seu, na realidade, a sua história pra gente através do e-mail, o e-mail do PS ali, o paulo sergio arroba cbtvinternacional.com e você vai mandar pra gente a sua história, a gente vai entrar em contato com você, porque eu acho que o que a gente tem que deixar é esse alerta, até agora você viu, o visto existia, era um visto, ele estava autorizado a entrar nos Estados Unidos, não é? Ele estava autorizado, os outros dois disseram que também estavam autorizados a entrar nos Estados Unidos, não é? E assim, dessa forma, a gente fica justamente sem saber quem está com a razão, porque muita gente, também tem aquela história, gente, eu falei e vou repetir aqui de novo, qualquer tipo de vínculo que seja o mais suspeito possível, de repente você seguiu com alguém, você segue alguém que está nos Estados Unidos e que é ilegal, você conversa com alguém e que esse alguém está ilegal, isso eles estão olhando também, a gente já colocou aqui a doutora Carmen Arce falando a respeito dessa situação das redes sociais, eles estão procurando, eles estão indo atrás, o Trump não quer saber de outra coisa a não ser a situação de acabar com a imigração ilegal e botar a culpa nos imigrantes ilegais pela violência do país, o que é uma grande mentira. Então, quanto mais eles aumentarem os números e eles, se eles tiverem uma pontinha, eles vão deportar, eles vão mandar de volta, tá? O que acontece é assim, essas pessoas que têm essa deportação ali, tá? Elas têm que ficar cinco anos no Brasil, elas têm esse cancelamento, elas podem pedir novamente um visto, mas elas vão ter que ficar um tempinho no Brasil também. Algumas outras não, algumas outras só tem que solicitar de novo, agora você vai acreditar que você vai solicitar logo depois de você ter o seu visto cancelado, você vai acreditar que eles vão te dar um visto? Desculpa, amigo, mas não vai acontecer, você vai ter que passar um tempo no Brasil antes de vir para cá.